Mas ela agora vai cantar As Rosas Não Falam, volta pra cá, a gente encerra, conta a história dela com a Fátima Bernardes e deseja daí na sequência um bom sábado a todos, beleza? Vai Maria! Então, As Rosas Não Falam, Cartola, ele ganhou um galinho de uma roseira e plantou e aquela roseira dava rosa, dava rosa e Dona Zica, eu estive conversando com ela sobre isso ela foi perguntar pra ele porque, de quem tinha dado aquilo pra ele que dava tanta rosa ela pensava que ele cantava pra alguma, sabe, alguma mulher, alguma coisa mas não era, era pra aquela roseira que ele plantou ali, que ele fez essa música, entende? Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo-me as rosas Mas que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devias, devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhava os meus sonhos Por fim Devias Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhava os meus sonhos Por fim O que é o amor que eu não бывano foi meo E quem sabe sonhava os meus sonhos por ali E quem sabe sonhava os meus sonhos por ali O que é o cara de Deus É porque ja foi a vida 140